Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampasso. Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Guarujá, lixo zero, é importante. Até ontem nós comentamos aqui com o prefeito. O prefeito Guarujá, o Valdez Suman, tem feito uma campanha muito grande para que as pessoas não joguem lixo mais na cidade. Porque se você não joga lixo na sua casa, você não suja a sua casa, por que você tem que sujar a cidade? E com o apoio do restaurante Pizzaria Paulos, aqui no Guarujá, está tendo esse trabalho muito interessante, essa campanha, esse projeto, que é o lixo zero. Deixa eu falar aqui com o Marcos Filho, ele já está lá com o publicitário Carlos Ricks. Já estou vendo a imagem deles aqui. Marcos Filho, bom dia, Marcos Filho. Bom dia, Emílio, bom dia, Marcelo, bom dia a todos da bancada, bom dia, cidade. Bom dia, seu Carlos, tudo bem? Bom dia, bom dia para você, Emílio, bom dia para todos os seus ouvintes. Obrigado por essa cobertura aí. Ô, Marcos Filho, você está num dos restaurantes mais importantes aqui do Guarujá. É verdade. O chefe Paulo, ele tem um trabalho muito, mas muito bem feito. O atendimento que é feito aí no Paulo's Restaurante Pizzaria é maravilhoso. Eu digo para você, Marcelo, sem medo de errar, é uma das pizzas, a massa mais gostosa aqui do Guarujá. Já tivemos a oportunidade. Já tivemos a oportunidade. Já confirmamos isso. Um almoço maravilhoso, muito bem equilibrado, principalmente para quem quer manter a saúde, manter o peso, cuidar. Então, com qualidade, ele tem tudo balanceado, tudo bem. Quem quiser botar o pé na jácara, também tem. Também. Não tem problema. E o ventre, Marcos Filho, o que são essas embalagens que você tem aí? Isso aqui é uma composteira feita a partir de baldes que estão sendo reutilizados. Eles vieram com óleo para o restaurante e nós transformamos esses baldes em composteira. Eles foram, dois baldes foram furados embaixo e duas tampas foram furadas em cima. Você, junto com o conjunto todo, você tem uma composteira. Só para explicar aos nossos ouvintes que nos acompanham pela rádio e também na página do Facebook, aqui da Rádio Ojeito, já estamos ao vivo em imagem direto do Paulo's Restaurante. O que é uma composteira, hein, Paulo? E aí, ô Carlos? Então, uma composteira serve para a gente dar destino ao nosso lixo orgânico. Você tem casca de fruta, casca de ovo, borra de café, tudo isso pode ser compostado em casa, ou seja, vai deteriorar ali dentro junto com terra e com serragem e vai virar um adubo. No último balde ali, vai armazenando um chorume. Mas sorume não é o melhor nome, é um adubo líquido poderosíssimo. E com isso, o nosso lixo, que vai aí para a terra coletar, fica mais limpo. Diminui o volume de lixo. Que interessante, hein? Muito bacana, meu irmão. O Marcelo não sabia disso, hein? Quer dizer que a gente pode fazer isso em casa, isso? Olha, se a composteira estiver sendo manejada corretamente, não tem cheiro, não tem nada. Tem ali, depois que você fez a primeira parte aeróbica, você introduz no sistema minhocas. Aliás, eu queria falar uma coisa importante. Solipint e Escola Internacional estão com a gente na sacola. A gente incluiu eles na composteira também. Vai ser muito bacana, até se vocês puderem acompanhar, ver as crianças montando uma composteira lá na escola. Já fica aqui o convite. Muito bem. Tá bom, então. Ótimo. Excelente, excelente. Ô, Carlos, deixa eu só mostrar novamente. Se afasta um pouquinho. Só para mostrar novamente. Acho que o Marcelo também está vendo aí. Olha só como é algo muito simples. Né? É muito simples de fazer em casa. Ô, Carlos, quem quiser aprender como fazer isso, pode te procurar aí no Paulo dos Restaurantes? É como que... Você sabe que por questões de higiene, a gente não pode estocar resíduos no restaurante. Então, a gente tem um acordo com a Cooper Bain, eles vêm e levam todos os resíduos. Então, os baldes, se você quiser, você pode conseguir na Cooper Bain, porque é lá que fica estocado. E, se você quiser saber com detalhes como montar a sua composteira, no site do Restaurante Paulos tem a cartilha em PDF. Ô, Carlos Ricos, parabéns, Ricos, por esse teu trabalho. A gente sabe que o Carlos é um entusiasta dessas questões, está à frente aí desse projeto. Muito bom esse projeto, o Lixo Zero, poder orientar, conscientizar as pessoas de que não deve sujar a cidade e que podem dar um destino ao lixo de uma maneira mais inteligente. De uma maneira, de uma forma inteligente de dar uma destinação ao lixo. Valeu, obrigado eu, obrigado aí pela abertura. Obrigado, Carlos. Um abraço ao chefe Paulo. Um abraço para vocês, um abraço para os ouvintes. Ao chefe Paulo aí, que está sempre investindo, sempre, cada vez mais atualizando, modernizando aí o restaurante, o Paulo dos Restaurantes. O chefe dele está me ouvindo, né? Carlos, o Paulo dos Restaurantes, fica aí que endereço mesmo? O Washington 627 e o chefe não pôde estar com a gente, porque ele passou a madrugada fazendo compras para o restante da semana. Ele gosta de ir pessoalmente, ver tudo. Muito obrigado, Carlos Ricos. Um grande abraço. Obrigado, Marco Cílio. Obrigado, Heitor. Então, direto do restaurante Pizzaria Paulos, esse projeto do lixo zero, que é sensacional. Carlos Ricos, o publicitário Carlos Ricos está à frente aí disso. Muito bom mesmo, levando esse projeto, conscientizando as pessoas. E você vê que é uma ação muito fácil para você fazer em casa, para ter a destinação melhor do lixo.